De novo ligando, tá dando pena Lá vem ela com mais problema Eu já falei, eu não quero mais nada Eu tô cansado dessa tua palhaçada Reminou comigo, me mandou embora Mas eu já sabia o final dessa história Quem procura acha, e você achou Tá vindo agora aqui, embora o meu amor Me livrei de você, me livrei de você Sumi da minha vida, chora bebê Me livrei de você, me livrei de você Sumi da minha vida, chora bebê Eu me livrei de você, me livrei de você Sumi da minha vida, chora bebê Eu me livrei de você, me livrei de você Sumi da minha vida, chora bebê De novo ligando, tá dando pena Lá vem ela com mais problema Eu já falei, eu não quero mais nada Eu tô cansado dessa tua palhaçada Terminou comigo, me mandou embora Mas eu já sabia o final dessa história Quem procura acha, e você achou Tá vindo agora aqui, embora o meu amor Eu me livrei de você, me livrei de você Sumi da minha vida, chora bebê Eu me livrei de você, me livrei de você Sumi da minha vida, chora bebê A playlist número um do Brasil, MJ Repertório passando, filho Hoje eu fiz amor, chorando Imaginando, imaginando Quem tanto amei Pensei que eu já tinha super errado Mas percebi que me enganei Um beijo na boca, não me excita Toque na pele, não arrepia Tá tudo errado, a cama curvada e a vida vazia A porra do meu coração Me odeia, te ama Ele não aceita outra pessoa na minha cama A porra do meu coração A porra do meu coração Me odeia, te ama Ele não aceita outra pessoa na minha cama A porra do meu coração Pensei que eu já tinha super errado Mas percebi que me enganei Um beijo na boca, a porra do meu coração Um beijo na boca, não me excita Toque na pele, não arrepia Te ama, te ama Ele não aceita outra pessoa na minha cama A porra do meu coração Me odeia, te ama Ele não aceita outra pessoa na minha cama A porra do meu coração Passo big, 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 boy no ar Minha bitch, my bitch, quer voar Botei no esporte pro escapamento estralar Troquei o costo no poste, quem tá na lá? E mando gasolina, famoso comedor de prima Sexo, engana, sorriso, me hipnotiza Isa, sempre quis foder a sua brisa Ela diz foge, foge, foge Lombe, lombe, mexe bem Nunca vi tempo ruim, chupada dentro da bênção Eu sou sujeito ruim, não dou moral pra ninguém Quero troco, tiro-se, roubam e me entretenha Com bala só bonita Transa na cabine que ela gosta de grita Se eu falar que eu amo ela ainda acredita Bala mais um que essa porra é ruim Não é guaravida Passo big, 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 boy no ar Minha bitch, my bitch, quer voar Botei no esporte pro escapamento estralar Troquei o costo no poste, quem tá na lá? E mando gasolina, abuso comedor de prima Sexo, me encanta, sorriso, me hipnotiza Isa, sempre quis foder a sua Vem pra cá, amplia a visão Eu sou um livro tipo Domi Saí de volta, fui fazer meu próprio nome Hoje fiz uma pilha até pra escalar Quem não gostou agora vai ter que aturar Degas e zotetei do que aprender inglês Ela vem treinar com aula por mês Eu sou um Domi Domi Bebe, 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 tome, tome só sai do forró Quando Deus quiser Degas e zotetei do que aprender inglês Dois mil e trinta e eu vindo de você Passo big, 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 boy no ar Minha bitch, my bitch, my bitch, quer voar Botei no esporte pro escapamento estralar Cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece O tu não me merece Olha que o jogo virou Tô inventando a situação Quem mandou escolher a pai e o paredão Eu tô chegando pra parar seu coração Ô se prepara que hoje é a noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê tá bebê, vai chorar, vai ligar Cê tá bebê, vai chorar, vai ligar Ô se prepara que hoje é a noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê tá bebê, vai chorar, vai ligar Cê tá bebê, vai chorar, vai ligar Você tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Tu não me merece Mas o Diogo Iro Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a barra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Oh, se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Vai! Se vai beber, vai chorar, vai ligar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Oh, se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Se vai beber, vai chorar, vai! Se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Vai, do Brasil por Brasil Bora, do Alô, Manaus Traz atenção, eu só queria te dizer Que quem cuida quando perde, não merece amor Ei, beijota Eu sei te chegar em casa, te procurando e você nem aí Querendo sentir o teu cheiro, chamego e você me mandava dormir Mas que desgrama, mas não sei correspondido A boca que eu tô beijando é do litro O combinado não sai cara e foi você que escolheu Ha, 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 olha quem tá rindo agora Você me perdeu e até hoje chora Me liga implorando, pedindo perdão Ha, 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 não me venha com essa agora Quando eu te quis, você não valorizou Quem cuida quando perde, não merece amor Vai, beijota Mas que desgrama, mas não sei correspondido A boca que eu tô beijando é do litro O combinado não sai cara e foi você que escolheu Ha, 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 olha quem tá rindo agora Você me perdeu e até hoje chora Me liga implorando, pedindo perdão Ha, 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 não me venha com essa agora Quando eu te quis, você não valorizou Quem cuida quando perde, não merece amor Ha, 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 ha Se não valorizou Quem cuida quando perde não merece amor Vai! Ele joga O Brasil, o Brasil Vai vir! Segura, Fê! Vamos dar a Rádio FM Clube Bora dar a Vem com o Daniel Vai! Sinto saudade do seu corpo nu No espelho Do seu beijo com sabor de babalo vermelho Daquele amor sim de arrepiar o cabelo Não tô falando que é pra você terminar Mas se quiser dar miga é nele ainda hoje Dá tempo Apete o pause no seu relacionamento Vamos dar a mão comigo só hoje Faz a mão comigo só hoje Se ele te ligar Você passa com o doce Faz amor comigo só hoje Sinto saudade do seu corpo nu No espelho Vem com o cervejo com sabor de babalo vermelho Aquele amor sim de arrepiar o cabelo Não tô falando que é pra você terminar Mas se quiser dar a Vem com o doce Mas se quiser dar miga é nele ainda hoje Dá tempo Apete o pause no seu relacionamento Vamos dar a Vem com o doce Faz a mão comigo só hoje 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 Se ele te ligar você faz com o doce Faz a mão comigo só hoje Se ele te ligar você faz com o doce Se ele te ligar você faz com o doce Faz a mão comigo só hoje Quando você me toca Não arrepia a pele Suas palavras não me tocam Mas me ferem Eu não tô feliz Você também A gente tá esperando Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo Tudo, tudo Menos um casal Doa quem doer No caso eu Tô indo e para com a minha ficha limpa Que saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Eu tô aqui doer no caso eu Vou ir embora com a minha ficha limpa E por isso a tarde de cabeça erguida Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Vai filho Vai filho Eu não tô feliz Você também E por isso a gente vai precisar de mim A gente tá esperando A gente tá esperando quem Já você vai precisar de mim Já você vai precisar de mim Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Te vejo e não é fácil me segurar Pra não falar com você Você me machucou e eu te perdoei E no final das contas eu sempre gostei Porque você é louca demais Ciumenta demais Mas você transa de um jeito diferente Essa loucura que define a gente Porque eu não vivo sem você Meu coração não bate sem você O meu beijo não tem gosto sem tua língua Só você tem aquela gemidinha Porque eu não vivo sem você Meu coração não bate sem você O meu beijo não tem gosto sem tua língua Só você tem aquela gemidinha Te vejo e não é fácil me segurar Pra não falar com você Você me machucou e eu te perdoei E no final das contas eu sempre gostei Porque você é louca demais Ciumenta demais Mas você transa de um jeito diferente Mas você transa de um jeito diferente Essa loucura que define a gente Porque eu não vivo sem você Meu coração não bate sem você O meu beijo não tem gosto sem tua língua Só você tem aquela gemidinha Porque eu não vivo sem você Meu coração não bate sem você O meu beijo não tem gosto sem tua língua Só você tem aquela gemidinha Porque eu não vivo sem você Meu coração não bate sem você O meu beijo não tem gosto sem tua língua Só você tem aquela gemidinha É o MJ Pra que eu fui me apaixonar Por essa maldra, por essa bandida Que só quis me usar, só quis me enganar Deixar de cama, como é que não cama nessa sacada? Uou, todo mundo falou Pra não chamar mais o meu coração junto Uou, é que ela tem fama É ruim o amor, mas é culpa de quem Se eu aconjado sem sentimento, eu fico sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pra você Com o medo, cedo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pra você Com o medo, acredito, sem sentimento Com o medo, cedo, 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 sem sentimento Se está fascinando, se prepara pro sofrimento Todo mundo falou Pra não chamar mais o meu coração junto Se está fascinando, se prepara pro sofrimento É que o jogo é seu sentimento, é que o seu sentimento Se se apaixonar, se prepara pro suprimento É que o cérebro, 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 cérebro É que o seu sentimento Se se apaixonar, se prepara pro suprimento Vai Brasil! Do Brasil pro Brasil E me já A playlist do Brasil Vai, vai! Atenção passageiros Do voo, meio enorme Eita! E água arras! A estranha Vai! O nome da empresa é sem escutabilidade Burpitão! Ai! Oi atenção, atenção, atenção Passageiros, atenção Oi atenção passageiros Atenção, senhores passageiros Vai! O turbulência, todo mundo solteiro Vai! O turbulência, todo mundo solteiro Eu vou botando, botando tudo no escuro Eu vou botar, botar, tudo no escuro Ele vai voltar, vai dormindo Ele vai voltar, vai dormindo Atenção, 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 passageiros Atenção, atenção, passageiros Vai, o turbulência todo mundo solteiro Vai, o turbulência todo mundo solteiro O turbulência todo mundo solteiro ув 부드� latte Todo mundo solteiro O turbulência todo mundo solteiro Vai O nome da hoje é... Vinte e dezesseis Bora, Marisa Bora, Juninho Vai O nome dele é do copo, Gustavo Mundim O homem que desempenha nós Bora, Juninho Vamos aqui Ele vai botando, botando, vai tudo de mim Ele vai botando, botando, vai tudo de mim Eu vou botando, botando, tudo no escurinho Eu vou botando, botando, tudo no escurinho Ele vai botando, botando, vai tudo de mim Atenção, 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 passageiros Atenção, atenção, passageiros Por turbulência todo mundo solteiro Ele vai botando, botando, vai tudo de mim É um MJ Sucesso em todo o Brasil Segura a pancada, menino Você me deixou aqui Sinto sua falta, amor Volta pra mim Não consegui te superar E o que a gente viveu Não dá pra pagar Mas se você quer assim Eu vou cuidar de mim Não vou correr atrás De quem não me quer E eu sei que vou sofrer Me acabar de beber Mas sei que um dia Vou te esquecer Mas deixa rolar Se for pra ser, será? Não posso esperar Se eu conhecer alguém Aí cê vai chorar Se for pra ser, será? Não posso esperar Se eu conhecer alguém Aí cê vai chorar Vai ficar arrependida Querendo voltar É um MJ Mas se você quer assim Eu vou cuidar de mim Não vou correr atrás Quem não me quer Quem não me quer Eu sei que vou sofrer Me acabar de beber Mas sei que um dia Vou te esquecer Mas deixa rolar Se for pra ser, será? Não posso esperar Se eu conhecer alguém Aí cê vai chorar Se for pra ser, será? Não posso esperar Se eu conhecer alguém Aí cê vai chorar Um vai ficar arrependida Querendo voltar Vai! MJ É um NJ É um NJ É um NJ Tecnologia, para o Pedro Paulo, fortaleça o Tintas Meu pedaço de pecado, de coco colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do teu lado e falar no ouvido Que você é mais bonito, um pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo, fazer o vaqueiro feliz de verdade Vem matar logo de beijo e quando te vejo acabou com a saudade Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente fez foi pouco Quero sentir teu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me... Tudo que a gente fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Meu pedaço de pecado, de coco colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do teu lado e falar no ouvido Que você é mais bonito, um pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo, fazer o vaqueiro feliz de verdade Vem matar logo de beijo e quando te vejo acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente fez foi pouco Quero sentir teu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente fez foi pouco Quero sentir teu corpo no meu O teu beijo me enlouqueceu 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 Mas agora eu tô de boa O teu beijo me enlouqueceu O teu beijo me enlouqueceu Tô falando grego me enlouqueceu O teu beijo me enlouqueceu O teu beijo me enlouqueceu Para a gente enlouqueceu O teu beijo me enlouqueceu Segura o bruto, querido Só me dá pra ver, eu não quero perder Tem mais um segundo do meu tempo com você Cabo, cabo O bobe o dançou Você vacilou Tô falando grego, não tô Cabo, cabo Cabo, cabo O bobe o dançou Você vacilou Vai colher tudo o que plantou Cabo, cabo O bobe o dançou Você vacilou Tô falando grego, não tô Cabo, cabo O bobe o dançou Você vacilou Vai colher tudo o que plantou Cabo, cabo Cabo, cabo Vai colher tudo o que plantou Olha, segura as paredes Vai Não dá mais pra esconder O que a gente tá ficando A cidade já tá comentando Até que a gente tentou Se amar as escondidas Pra ninguém se meter na nossa vida Deixa falar, vamos ver Deixa quem quiser saber Que se esconder Que se esconder Ninguém tem nada a ver Tá na boca do povo Tá na boca do povo Nosso amor escondido era bom Assumido é mais gostoso Tá na boca do povo Tá na boca do povo Nosso amor escondido é bom Assumido é mais gostoso Tá na boca do povo E não dá mais pra esconder Não dá mais pra esconder O que a gente tá ficando Não tem nada a ver Não dá mais pra esconder Mas tá na boca do povo Tá na boca do povo Nosso amor escondido era amor Assumido é mais gostoso Não tá na boca do povo Tá na boca do povo Nosso amor escondido era amor Assumido é mais gostoso Não tá na boca do povo Tá na boca do povo Nosso amor escondido era amor Assumido é mais gostoso Não tá na boca do povo Ô Marcelo, hora do Alô Manaus Rondelé Matheus, o rei da mídia Por graça, sua energia é coisa mais linda, vai ser surreal É que tá nessa pura magia que me contagia, eu não me sinto mal Dois passinhos pra lá e pra cá, nesse bar eu vou Esvaguei o seu olhar, quase morri E ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentando, tá, tá movimentando E ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentando, tá, tá movimentando O camarote dessa festa, eu quero ver você dançar pra mim A festa rosa, tipo aquele gin Vai rebolando, vai rebolando Essa festa, eu quero ver você dançar pra mim A festa rosa, tipo aquele gin Vai rebolando, vai rebolando Vai, 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 todo mundo homem me janta Yeah, o nome dele é Gabriel O Inês, Maluco, cuida, torre só que menino Sua graça e sua energia é coisa mais liga, vibe surreal Que tá nessa pura magia, que me contagia, não me sinto mal Dois passinhos pra lá e pra cá, desse embalo e vou Esvarei o seu olhar, quase morri de amor E ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentando, tá, tá movimentando E ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentando, tá, tá movimentando O camarote dessa festa, eu quero ver você dançar pra mim A festa rosa, tipo aquele giz, vai rebolando, vai rebolando Essa festa, eu quero ver você dançar pra mim A festa rosa, tipo aquele giz, vai rebolando, vai rebolando M.J. 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 A toque, toque DJ, o toque quer sair e não tá com nada O toque pra nós, toque pra mim uma lambada A toque, toque DJ, toque quer sair e não tá com nada O toque pra nós, toque pra mim uma lambada Nem condições, sem condições Danci demais e acabei deixando ela suada Ela falou, o que? Vamos dançar outra lambada Aí! Danci demais e acabei deixando ela suada Bem suadinha Ela falou, o que? Vamos dançar outra lambada Ela é decidida A toque, toque DJ, o toque quer sair e não tá com nada Olha aqui, toque pra nós, toque pra mim uma lambada Vai! A toque, toque DJ, o toque quer sair e não tá com nada Olha aqui, toque pra nós, toque pra mim uma lambada E vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para ficar Bote palma duas vezes só para agitar Bote a mão no joelhinho e pode ervalar Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para ficar Bote palma duas vezes só para agitar Bote a mão no joelhinho e pode ervalar Bote palma, mexe a mão no joelhinho e pode ervalar Bote palma, mexe a mão no joelhinho e pode ervalar Bote palma, mexe a mão no joelhinho e pode ervalar Bote palma, mexe a mão no joelhinho e pode ervalar Bote palma, mexe a mão no joelhinho e pode ervalar Bote palma, mexe a mão no joelhinho e pode ervalar Bate palma duas vezes só para agitar Bota a mão no joelhinho e pode ébola Vai, vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gordinhas que chegam para ficar Bate palma duas vezes só para agitar Bota a mão no joelhinho e pode ébola Bate palma, mexe a budinha, bate palma, mexe a budinha, faz manivela Bate palma, mexe a budinha, bate palma, mexe a budinha, bate palma, mexe a budinha E solta o grito É o Brasil É o M&J É o Brasil 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 É o Brasil